E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma plataforma que pode ser muito custo-benefício, ou seja, você pagar barato por uma coisa que tenha muito desempenho. E é exatamente isso que nós veremos nesse vídeo. E que plataforma que eu tô falando, pessoal? Eu tô falando da plataforma X99. Algumas pessoas já comentaram aqui nos vídeos pra eu trazer uma plataforma dessa aqui no canal, e eu estou realmente pensando sério em trazer uma plataforma dessa, tá? Então hoje a gente vai dar uma analisada aqui no que a gente tem aqui no mercado. Pra quem não conhece essa plataforma, é uma plataforma, um avanço na verdade, da X79, tá? A X99 é um avanço da X79. E a X79 é uma série de placas-mãe do LGA, do Socket LGA 2011, que são pra Xeons. Ou seja, a X99, que é essa que nós vamos falar hoje, é pra Xeons também, só que é DDR4. Ou seja, a frequência de memória é maior, a litografia dos processadores são menores, porque são processadores um pouco mais novos do que da X79, e ela foi lançada em 2014, tá? A X99 foi lançada em 2014, sendo que... E a X79, que é um pouco mais antiga, foi lançada em 2011. Talvez seja por isso que a Intel colocou o nome de LGA 2011, não sei, né? Tudo tem aí a sua indicação pra isso. Mas essa daqui que nós iremos falar hoje, é a sucessora da X79, tá? E, ó, falando sério pra vocês aqui, se eu encontrar um preço legal, se eu achar que o preço tá viável, eu vou comprar aqui agora, tá? E a gente vai ver testes no canal dessa plataforma. Então, vamos lá. Eu espero o teu like aí embaixo, tá? Conto muito também com o teu compartilhamento. E é isso aí, vamos lá pro vídeo e espero que vocês gostem. Então, pessoal, estamos aqui no AliExpress, olha só, o AliExpress aqui de nosso de cada dia, né? Então, aqui, ó, pesquisando já, colocando aqui na caixa de pesquisa, a gente vai conseguir encontrar vários kits, não só placas-mãe, não só processadores da plataforma, mas sim vários kits, porque os chineses já sabem que a gente compra por kit, né? A gente gosta de comprar por kit, enfim. Mas eu acho que também é mais interessante eu comprar separado e eu já vou falar pra vocês o porquê, tá? Deixa eu clicar aqui em algum anúncio. Então, olha só, pessoal, vem aqui o kit da placa-mãe, vem o processador também, olha só, o processador parece um pouco mais robusto, né? E também as memórias RAM, tá? As memórias RAM também são DDR4. E olha só, as memórias RAM da plataforma X79, vocês lembram qual que é a frequência? 1.333 MHz, olha ali o PC que eu montei com o Xeon, 1.333 MHz. Essa daqui já é 2.400 MHz, olha só que legal, né? Já é um avanço. E aí uma outra coisa também que eu tava vendo nessa plataforma super interessante também, é que, não sei se vocês lembram daqueles Xeon E5-2650V2, lembram daqueles Xeon? Pois é. Aí eu vim pesquisar ele aqui, né, da versão V3, não é a V2 não, é a V3 daí pra plataforma DDR4 aqui do X99, tá? Tem esse processador também que é avançado, né, já é um avanço. E olha só aqui nas especificações do processador, tem aqui, ó, 22 nanômetros, beleza. Olha só a quantidade de núcleos que esse processador tem, pessoal, tem 10 núcleos. E no site da Intel, né, no site da Intel, no ARC lá, você tem ali as especificações melhores ainda desse processador. E tá lá como clock turbo de 3.0 GHz. Ou seja, um clock melhor com processador de 10 núcleos custando 348 reais. É um bom negócio, cara, 10 núcleos, bom negócio, né? Olha só, pessoal, não estou mentindo. Tá aqui, ó, 10 núcleos e 20 threads. Mano do céu, esse processador aqui realmente deve ser muito bom. E também a frequência máxima ali de 3.0 GHz e a base de 2.3. Então, eu tô cogitando muito, mas tipo assim, muito mesmo, acho que eu vou até fazer essa compra já, pra não me arrepender depois, tá? Comprar esse processador aqui pra trazer pro canal e mostrar pra vocês os testes, tá? Junto com essa placa-mãe aqui, olha só, que é uma X99 também, LGA 2011, tá? DDR4, enfim. E os modos de memória RAM eu tenho aqui, então eu não vou precisar comprar. A placa-mãe, pessoal, tem algumas variantes aqui, ó, em laranjado e tal, bem bonito, ó. Então a placa-mãe aqui tem dissipadores em cima, como a gente pode conferir. O conector de 24 pinos tá aqui do lado, né, padrão de placas-mãe. Tem dois conectores aqui, ó, um de 8 pinos e outro de 6 pinos, tá? E essa placa-mãe aqui, X99, né, na verdade, todas elas, vem aqui com entrada pra SSD NVMe, tá? Diretamente ali na placa-mãe, né, interessante. Então pra quem falava que o Xeon ali era ruim porque era DDR3, enfim, que não tinha muito desempenho e tal, tá aí um DDR4, cara. X99 com os íons que, ainda assim, são baratos. 348 reais é um valor aceitável pra um processador desse naipe aqui, né, 10 núcleos, cara. Ô, aí sim, né? E aí a gente vai somar aqui, ó, esses dois, 348 reais mais 10 reais de frete ali, dá 358 do processador, mais 427 da placa-mãe, tá? Fora também o frete que tem ali 48 reais, então dá 833 os dois componentes, tá? Mas aí você vai falar, pô, 833 reais tá um pouco caro. Enfim, depende bastante aí do ponto de vista, né? Eu tô achando barato pelo que o processador pode entregar de desempenho, né? Principalmente em multitarefas, né? Não só em jogos, mas pra renderização, enfim, pra trabalho, qualquer tipo de trabalho. Então é bem interessante. E essa placa-mãe aqui também é bem bacana, tá? Tem um dissipador e tudo mais. E outra coisa também, o dólar tá quanto? Deixa eu ver quanto é que tá o dólar, tá? Deve tá uns 5 e paulada, né? Olha lá, nossa, cara, o dólar aumentou mais ainda. 5 reais e 35 centavos 1 dólar. Realmente tá bem caro, né? Então por isso, esse preço alto também. Mas mesmo assim, galera, eu acho que eu realmente vou comprar. Se esse vídeo aqui, ó, tiver muito like, tiver muito compartilhamento, eu vou comprar, tá? Assim, se vocês querem que eu compre esses negócios aqui pro canal, mostrar pra vocês aqui, compartilha esse vídeo aqui, tá? De verdade, é de extremamente importância que você compartilhe esse vídeo, que eu vou fazer essa compra é já, cara, é já. Eu vou comprar essa placa-mãe aqui, junto com esse processador aqui, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou comprar esses dois itens aqui e esperar chegar e ver qual que é o resultado disso aí. Tô realmente empolgado pra testar esses 10 núcleos aqui. E olha só, você tem vários kits aqui, ó, de plataforma X99. Tem até em dual CPU. Olha só, isso aqui são placas-mãe, tipo assim, muito caras, né? Dual CPU, acho que seria interessante também fazer um teste e tal. Mas, sei lá, não compensa muito investir mil reais numa placa-mãe pra meio que ficar parado, né? Tem outros tipos de placas-mãe também, X99. Tem umas mais baratas aqui, por exemplo, olha só. Essa aqui não tem um dissipador tão legal e tal. Não é tão robusta igual a outra, mas também tem entrada pra NVMe, enfim. Tem entrada pra 6 SATA aqui, né? Isso também foi uma evolução pelo que eu tava vendo da plataforma X99. Então, olha só, temos a possibilidade de termos um Xeon turbinado, né? Com memória RAM com alta frequência. Na verdade, não é alta frequência, né? Mas é uma frequência melhor do que 1.333 do que a gente tá acostumado. E também frequências maiores no processador, tá? Então, isso tudo influencia em processamento, o que dá aí um maior desempenho do que se fosse na X79, que a gente tá acostumado a ver aí. Tem outros kits aqui também bem mais baratos. Olha só, pessoal, com o Xeon E5-2620V3, né? Que é basicamente o mesmo Xeon que eu mostrei pra vocês aqui no canal, só que ele é o V3, ou seja, ele é um pouco turbinado, né? E ele é pra DDR4. Ele tem um coloque um pouquinho maior, né? Os nanômetros são mais reduzidos, né? Tem uma litografia menor. E as memórias RAM também, de 2.400 MHz, tá? E só parando aqui no meio do vídeo, eu quero falar pra vocês que meu curso tá com 20% de desconto, tá? Se você ainda não adquiriu, tua vaga tá esperando lá, 20% de desconto. O cupom tá na descrição do vídeo. Um curso completo de montagem e manutenção, escolha de peças e tudo mais, com certificado e também acesso ao meu WhatsApp, pra você tirar suas dúvidas comigo, tá? Acesse aí que com certeza você vai gostar bastante, tá? Ganha até aí sua vaga. Então beleza, eu gostei bastante aqui desses kits custo-benefício, né? Se você não quiser colocar aqui, comprar uma placa-mãe top de linha, separado com um procededor bacana também desse, tem a opção de você comprar por kit. E é claro, é muito importante, pessoal, que você tenha em mente que esse tipo de produto aqui pode ser taxado. Por mais que eu compre aqui uma placa-mãe de 400 reais, que não vai dar 100 dólares isso aqui, 100 dólares é mais do que 400 reais, né? O dólar tá 5 reais, então dá mais de 500 reais os 100 dólares. Eu não poderia ser taxado, mas provavelmente eu serei taxado por ser uma placa-mãe, tá? No Xeon eu não vou ser taxado, certeza. No Xeon eu não vou ser taxado. No Xeon vai vir uma caixinha desse tamanho aqui, eu não vou ser taxado, tá tranquilo. Mas na placa-mãe você tem que contar com a taxa, tá? Principalmente também se você compra um kit assim. Eu não fui taxado quando eu comprei um kit, mas é interessante você colocar isso no teu orçamento, né? E se você pesquisar aqui, ó, o Xeon V3, tem vários processadores também para essa plataforma, tem o Xeon E5-2650V3. Esse processador aqui, pessoal, eu tô querendo muito comprar ele também, que é o Xeon E5-2678V3. Esse daqui é um monstro, tá? Esse realmente é um monstro, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Ele tem 12 núcleos, pessoal. 12 núcleos e 24 threads. Meu querido amigo, vocês têm noção do que é isso, cara? 12 núcleos e 24 threads? Seria interessante trazer para o canal também, tá? Então, é uma outra opção de custo-benefício caso você queira uma plataforma mais atualizada e não queira uma plataforma DDR3, né? Você pode optar por Xeon, que tem um processamento bem legal, só que não são tão voláteis assim para jogos como os Ryzen, por exemplo, né? Não sobe o clock como os Ryzen, por exemplo. Mas, enfim, tem um processamento super legal por esse preço aqui de 300 reais, um processador muito bom desses, um high-end das antigas, é interessante fazer esse investimento, tá? Então, com certeza, eu vou comprar isso aqui. E saindo esse vídeo agora, eu já vou comprar aquela placa-mãe que eu mostrei para vocês. Cadê, cadê, cadê? Essa daqui e esse processador aqui que é o Xeon E5-2650 V3, tá? É o V3 que tem 10 núcleos e 20 threads, cara. Nossa! Vai ser muito legal, hein? É interessante eu fazer esse tipo de conteúdo aqui, mas também é muito interessante eu trazer de fato essas peças aqui. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou comprar essas duas aqui, agora, quando eu terminar esse vídeo, e eu espero o seu like aí embaixo, tá? Porque, enfim, estou fazendo um investimento para mostrar aqui para vocês como que é o desempenho dessas peças, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião, vale muito a pena você comprar, tá? Se você quiser uma coisa mais atual, mas tenha em mente que você pode ser taxado, tá? E é claro, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Pode demorar um pouco mais. Eu acredito que vai demorar um pouco mais para chegar do que o normal por conta de tudo que está acontecendo. Mas, mesmo assim, eu acho bem viável investir em uma plataforma dessa porque é um pouco mais atual do que o Xeon DDR3, por exemplo. E o Xeon DDR3 já tem um processamento legal. Imagina esse daqui, né? Vamos ver, porque eu estou bem ansioso, tá? Já estou comprando aqui e espero que vocês gostem assim como eu também espero gostar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pessoal, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, tá? Para vocês me seguirem lá, para a gente bater 10 mil seguidores lá, para poder colocar link, enfim. Eu acho que é só com 10 mil seguidores que coloca. Então, eu vou deixar o link do Instagram também para você ter um conteúdo de hardware lá no teu feed de notícias. E deixa o like aí embaixo também. Compartilha esse vídeo para ter mais conteúdo assim, tá? E não só mostrando anúncio, mas também testando as peças que é isso que eu quero ver, tá? Então, é isso aí. Nós contamos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e até lá. Valeu! Tchau!